Salve galera, Douglas Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá? Dois bugs super incríveis aqui no comboio abandonado, tá? Já tô pra trazer esse bug aqui já faz algum tempo, tá? É só que esse comboio geralmente ele aparece aí quando a gente tá em live, mano E eu sempre faço esse bug aqui com vocês em live, agora eu vou trazer em vídeo, tá? Vamos lá que eu vou explicar para vocês como é que funciona O primeiro bug aqui, tá galera? É para você poder sempre pegar o dedo decepado, certo? Se caso você entrar no mapa aqui e o soldado lá ele não dropar o dedo decepado Vou mostrar o esqueminha aqui para vocês, tá? Para você poder estar resolvendo este problema E o outro é para você fazer o modo econômico, tá? Aqui ele é bem facinho, porém tem um segredinho aqui que a gente vai testar E ver se tá funcionando Então vamos lá, simbó! Chegando aqui no evento, tá galera? É, vamos ver se... Que tipo de evento que veio, se foi zumbi ou invasor É de zumbi, tá galera? Vamos seguir por aqui É, deixa ele... Foi até bom ele me seguir Ó, já tem um outro ali Vamos testar o... Eita, meu, dois tóxicos, cara Tá parecendo... Vamos ver se esse bug vai funcionar É dentro do capô Deixa eu ver Olá, galera! Haha, moleque! O primeiro bug funcionou, tá? Você vem aqui dentro do capô Beleza? É... Que eles não vão te acertar mesmo Caraca, que da hora, hein, mano? É... Mandar um salve aí foi para o... Almir Oliveira, tá? Que ele chamou lá no... No WhatsApp E mostrou aqui Falou Cara, tem um bug aqui, ó É só entrar no capô Tá? Compartilha lá com a galera Mandou para o Twister também Provavelmente o Twister também vai gravar um vídeo aqui Mostrando esse bugzinho para vocês, tá? Os zumbis não acertam, mano Agora vamos fazer o seguinte Primeiro vamos ver se... O dedo decepado veio, tá? Que aí eu vou ensinar para vocês também Uma outra estratégia muito boa Vamos chamar esse daqui, ó Olha lá, ele já veio Vamos ver se vai funcionar com o Gigante Selvagem Eu trouxe um Rachacuca aqui Vamos colocar aqui Opa Ele vai dar um pancadão, será? Não tem problema, não Opa Ui Beleza Tomei um pancadão ainda Aí a gente espera Deixa eu esperar ele vir aqui, tá? Que ele demora um pouco Vamos lá para o capô Para ver se ele vai acertar a gente de lá de dentro, hein? Caraca, o negócio é sinistro Pera aí, deixa eu atrair ele para cá primeiro Né? Beleza Ele já está chegando próximo aqui Uhul Apareceu Vamos ver se ele vai acertar a gente daqui Galera Olha lá Não acerta Muito bom Vamos com a lança aqui de madeira Para ver se a gente vai conseguir acertar Olha lá Dá para a gente matar com a lança Certo? Racha Puka Vamos colocar aqui a massa de serra Dá para todas as armas Tá, galera? E se tiver um invasor Que nem o Almir Ele mandou o print lá para mim Opa Dá para você pegar as armas deles novinha, né? Ai, caramba Agora eu fui para frente, tá? Tem umas armas aí que você tem que tomar cuidado Que nem facão Melhor vem com a lança, tá? Faz modo super econômico Beleza Fazer a eliminação dele aqui Aí, ó Sucesso demais, tá? Agora vamos ver aqui se veio o dedo decepado, tá, galera? Se não veio o dedo decepado Vou mostrar para vocês o esquema Opa Já era Subiu esse aqui Viu porque quis E aquele ali, mano Ah, o zumbi rápido Olha lá, galera Não veio o dedo decepado, tá? Agora o que eu vou ensinar para vocês aqui São os dois bugs que dá para a gente fazer aqui, tá? Pode ver que não veio o dedo decepado Esse dedo serve para a gente poder estar abrindo uma porta secreta lá no bunker E ele sempre vem nesse corpo ali Nossa Uma garrafa de água Ele sempre vem nesse corpo Só que, às vezes, ele é aleatório, tá? Aqui, qual o procedimento que você vai estar fazendo Quando você acabou de entrar aqui E você viu que ele não apareceu Aí você vai fazer o procedimento de colar pasta, tá, galera? Mano, incrível Como que esse colar pasta Ajuda a gente de uma forma extraordinária, tá? É Ou você também pode estar limpando dados, tá? Então, da maneira que você entrou no mapa aqui Você tem que, se você for colar pasta, né? Sua pasta já tem que estar salva Tem vídeo no canal ensinando como colar pasta e limpar dados Muito simples mesmo, tá? Fazendo esse procedimento aí de colar pasta ou limpar dados Eu vou fazer esse procedimento aqui E já volto com vocês Vou mostrar como é que funciona, tá? Então, vamos lá Prontinho, galera Já colei pasta aqui, tá? E agora vamos entrar aqui no mapa Para ver se resetou E se vai vir o dedo decepado agora Beleza? Então, vamos lá Chegamos aqui, tá, galera? Vamos direto lá para trás Vamos ver se mudou Ou se veio o mesmo evento Nossa, o Zumbis aqui não mudou, não Beleza Vamos fazer a eliminação desse daqui Opa Já era Vamos chamar esse menorzinho aqui Perfeito Vamos chamar logo esse daqui, ó Ele vai ter querido a volta Agora vamos ver se o dedo decepado veio, tá? Vamos entrar aqui Opa Olha lá, galera E não veio Então, eu vou fazer o seguinte procedimento Como não veio de novo Eu vou ficar colando Eu vou colar pasta aqui mais uma vez, tá? Para ver se ele vai mudar esse evento aqui Ou se eu vou precisar Ou se eu vou precisar estar saindo e entrando no mapa, tá? Então vamos lá Aqui está funcionando de boa, tá? Vamos lá Opa Vou colar pasta aqui novamente E galera Colei pasta aqui, tá? Trai os zumbis para cá É o seguinte Gente, só colando pasta sem sair do mapa Não estava dando certo, tá? Opa Deixa eu ver aqui Opa Ah, mano Olha, cara Dá para acertar isso aqui, ó Por detrás do capô, mano Essa eu não sabia, tá? Essa eu não sabia, tá, galera? É, que não estava explicando Caraca, mano A gente vai descobrindo uma coisa nova a cada momento É... Só colando pasta sem sair do mapa Não estava dando certo O mapa aqui Não estava resetando Então o que eu fiz? Eu fui até a mata De carvalho É... A mata de pinheiros ali Abrir um baú lá dentro Certo? Opa Já era E olha aí, galera Mudou, tá? Veio agora ter um bilhete amarelo aqui E o dedo decepado Ele apareceu, tá, galera? Então você faz esse seguinte procedimento É... É... Você tenta colar pasta Sem sair do mapa, tá? Deixa eu sair daqui e mostrar para vocês Para explicar um pouquinho melhor Beleza? É a saída aqui do mapa, tá, galera? É... Quando você cola pasta Você aparece aqui, né? Se você só entrar no mapa Não está mudando o loot, tá? Eu colei pasta cinco vezes É... Gravando esse vídeo aqui Sem ir para lugar nenhum E não mudou o loot E não mudou o loot Aí eu fui Colei pasta a sexta vez E vim aqui para o bunker Mas não entrei no bunker Só gastei energia, tá? Não entrei no bunker É... Não... Não sei se... Se entrar no bunker Vai ter alguma diferença Entrei e não mudou Aí eu fui aqui na mata Colei pasta de novo Fui aqui na mata de pinheiros Entrei na mata de pinheiros Abri um baú lá Qualquer, tá? Comi um feijãozinho E voltei aqui E os itens mudaram E veio esse daqui Que eu mostrei para vocês, tá? Esse dedo decepado aqui Como eu havia prometido Beleza, galera? Então, se caso Você só colar no pasta Não estiver mudando aqui Você faz esse procedimento Entendeu? Você vai até na mata de pinheiros Abra um baú ali E depois volta aqui no comboio, tá? E a eliminação Você pode fazer daquele jeito lá Que a gente viu, né? Que é muito fácil Para poder estar eliminando os zumbis Beleza, galera? Manda um salve aí Para o Almir Oliveira Que mandou essa dica aí Para a gente poder estar fazendo A eliminação dos zumbis Beleza? Então, se você gostou aí Deixe aí a sua palestra no vídeo Que é muito importante E para o engajamento do canal E o crescimento também, tá? Compartilhe para o amigo E se chegou aqui Através desse vídeo Já se inscreva E na descrição Tem todas as prelícias aí Completas Para você poder estar assistindo E os grupos também Para você poder estar interagindo Com outros sobreviventes Beleza, galera? Então, deu tudo certo Espero que você tenha gostado Um grande abraço E fui! E aí E aí E aí E aí E aí